O que é isso? O Daniel fez aqui agora, o Danielzinho Eu sei Fala sozinho, um abraço É isso? É isso Fala sozinha 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 Obrigado. Obrigado. Você vai querer apagar, a gente vai dar uma olhada. Vai subir, hein? Falou seu, Odil. Obrigado, hein, pessoal. Obrigado. 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 aqui convosco no lançamento do novo lugar do Parque do Trabalho. Para que você falasse um pouco sobre o livro, o objetivo do livro é reconstituir a história principalmente para os mais jovens, as novas gerações, com isso vai com uma equipe do Escolhido, e para perpetuar a história do clássico para a prosperidade. São José 1 para o Parque do Trabalho, São José 1 para o Parque do Trabalho, São José A Águia, do mundo alto, foi para o campeonato brasileiro. Ela jogou exatamente no final do Parque do Trabalho, e para executar o primeiro campeonato brasileiro. São José 1 para o Parque do Trabalho, com o maior número de gols de um jogo, 7 gols, em São José 2x2. A maior diferença de gols em São José sobre o São José foi 3x0, e São José sobre o Palma doé também foi 3x0. São José 2x0 Kg1. Na década de 60, Zé Américo, campeão pelo Taubaté, aliás, em 54, e campeão pelo São José em 65. China, meio campo, campeão pelo Taubaté em 79, campeão pelo São José em 80. Na verdade, é que uma vitória em cima do Taubaté, a deforção do José para disputar a pasta de ouro atual na brasileira do futebol? Quando foi isso? É verdade, foi o que eu falei anteriormente, em 1981, aquele jogo com o gol do Neném. E as suas considerações finais dessa entrevista maravilhosa pela Muita TV News, pela felicidade e pela TV Pai Brasil. Agradecer aos topos apaixonados do São José do Taubaté, a população esportiva de São José do Taubaté, que compareceram no lançamento do livro, mostrando todo o seu amor pelos dois grupos de cada um. Claro que eu sou apaixonado pelo seu grupo. A imprensa e eu, Pedro Moacir, e sobre que ele e o Taubaté, eu e o São José, fizemos uma harmonia dentro do mundo, uma parceria que deu certo. Eu gostaria de agradecer a você também pela Copa da Míblia, pela sua bota de seu corpo, e pela sua bota de seu corpo, por aqui, e pela sua bota de seu março, e realizando o seu trabalho de sucesso, e a sua carreira, muito obrigado.